Compacto no tamanho e gigante em ousadia, assim é o Suzuki Jiminy, que você com certeza conhece. Mas será que já conhece a fundo todas as suas habilidades? Então que tal vê-lo de uma outra forma? Olhando assim, fica clara sua estrutura robusta e seu estilo único. Pode até parecer um SUV comum, mas é só mudar o ângulo para se surpreender e encontrar toda a diferença. Difícil ficar alheio à sua capacidade off-road, até porque ele encara desafios pesados com a mesma naturalidade com que roda em situações normais. Sim, o Jiminy é um SUV de verdade. Agora, o valente 4x4 da Suzuki evolui em conforto a bordo e está ainda melhor. O modelo passa a trazer de série a nova central multimídia de 7 polegadas com espelhamento da tela de smartphones Android e iOS. E nem é preciso sair do carro para conhecer outras boas novidades reservadas para o modelo. Uma delas é o novo volante, que tem excelente empunhadura e um diâmetro ideal para uma pegada mais confortável. São detalhes que garantem uma experiência mais agradável, além de facilitar na hora de realizar manobras. Na versão 4Sport, o volante ainda leva revestimento em couro. O painel de instrumentos, totalmente reestilizado, é outra boa novidade. Agora com visor digital e elementos prateados, num conjunto que deixou o interior mais moderno e funcional. Uma novidade que deixa ainda mais prática a vida de quem está ao volante. Por fora, o destaque está nas novas rodas, que se somam ao conjunto visual forte e marcante, característico do modelo, reforçando ainda mais sua personalidade. E quem garante a disposição de sobra por aqui é o motor 1.3 DOHC de 85 cavalos de potência e torque de 110 Nm. Agora, voltando às peripécias que é capaz de fazer num ambiente fora de estrada, o Drive Action 4x4 do Suzuki Jimny integra um moderno sistema de roda livre pneumática com caixa de transferência sincronizada e gerenciamento eletrônico, que permite a mudança de tração com apenas um toque no controle do painel. São 15 combinações de marcha entre as três opções de uso de tração do Jimny. 2WD, para o uso urbano com tração traseira. 4WD, com tração nas quatro rodas. E 4WDL, que dobra o torque e ultrapassa obstáculos com tração 4x4 com reduzida. E as mudanças são com um simples toque no botão. Entre as virtudes do Jimny está o fato dele já ter nascido com o espírito 4x4 e estar pronto para todos os desafios. São 200 milímetros de altura livre do solo, 41 graus de ângulo de entrada e 44 graus de ângulo de saída, permitindo que esse SUV enfrente as mais difíceis situações. Pelo visto, nada segura mesmo o Suzuki Jimny. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No fundo do capacete, um ponto afora instante, tudo que vai ser tão rápido. Uma vida, um coração e idão, minha missão, vencer o tempo. Tomé do boxe, o cavaleiro errante, em cima de um cavalo, tem a metria que sente. A matura do tempo presente, mais heróis, mais demais, sem o pertene. Desafio do meio frio, da fria, a ilusão e a missão, vencer o tempo. E a missão, vencer o tempo. O tempo, vencer o tempo. O tempo é possível, o tempo é sonoro, em um só instante. A frente, o horizonte. E o trai sem mais, sem menos, só os demais. Desafio do heróis, ser mais veloz que a relação dos nossos e tempo. No mundo paralelo, de lutores, por esclavos, com a treia, reta, encelera o caminho. E o trai sem mais, sem mais, sem mais, sem mais, sem mais. E o trai sem mais, sem mais, sem mais. E o trai sem mais. A meta. E o trai sem mais, sem mais. E o trai sem mais, sem mais, sem mais.